Hoje o poderoso Apostle terá um desafio bem cogumelo Crentar e derrotar o King Shurumus Quem será o vencedor dessa batalha de mob? Muito obrigado JJ aí pela sua sugestão E cara, eu já coloquei aqui o Apostle no Nether Vamos ver se ele vai ser poderoso ou não, né? Contra o King Shurum Eu vou tentar fazer um estilo de edição diferente hoje, tá? Vamos ver se vocês gostam, comentem nos comentários Mas já que vai ser uma batalha de um contra um Eu não vou acelerar, tá? Eu vou deixar eles batalhando E eu volto com vocês quando algum deles vencer, tá? Provavelmente eu vou parar pra falar quando acontecer alguma coisa Mas vamos ver se vocês curtem esse estilo, beleza? Bora pôr ele aqui e o seu desafio será o King Shurumus E bora ver, cara Vamos ver, Jesus Cristo Qual dos dois vai vencer? Cara, o JJ falou que os dois recuperaram a vida por caramba E vamos ver quem que vai recuperar mais vida, né, velho? Se é o nosso King Shurum ou se é o Apostle Cara, eu vou voltar no Apostle Porque eu sei que a segunda fase dele é roubadíssima Mas o King Shurum é forte pro cão também, né? Olha isso daqui Bom, pessoal, vamos ver Vamos testar esse estilo novo de vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.